E aí galera do YouTube, boa tarde, eu aqui é Arquimedes de Caratinga, para postar mais um vídeo no canal aí, para a galera, tá? Alguns vídeos eu estou colocando de novo sobre a parte mais técnica, mais científica do tiro com a arma de ar comprimido, porque eu acho interessante que as pessoas conheçam o instrumento que elas têm na mão e o que ele pode causar e o que acontece com ele nos diversas segmentações, desde a hora que se impunha o disparo, o efeito dos projéteis e etc, tá? E esse é um efeito muito interessante que está presente nas armas de ar também e que eu confesso que eu não vi ainda o pessoal do YouTube aí colocar vídeo a ser que eu resolvi colocar, e é uma coisa muito interessante, porque ela vai ajudar a te esclarecer na hora de adquirir a sua arma, como eu falei no outro vídeo que eu coloquei no canal, às vezes a pessoa acha que velocidade é tudo, e às vezes velocidade não é tudo, é um fator extremamente importante, mas velocidade de uma arma de ar às vezes não é tudo, dependendo do propósito que você tenha para o uso dela, tá? Então esse vídeo aí vai mostrar mais uma vez esse detalhe, que nem sempre muita velocidade quer dizer o melhor desempenho para determinados objetivos em um tiro, tá? E é um vídeo que fala sobre cavitação, tá? Existe cavitação em diversos segmentos da vida humana e da física universal. E ela está presente também na balística. Então eu vou dar um conceito aqui, como eu sempre faço, de uma forma assim, bem simples, porque não adianta ficar entrando em parte muito técnica e tal, e às vezes até alguém gostaria, mas está cheia a internet também de estudos aí sobre cavitação, não em vídeo, mas você pode achar e pesquisar. Então eu vou falar de uma forma muito prática, o que é a cavitação? A cavitação embalística, tá bom? Vou falar embalística. A cavitação embalística é a propriedade que um projétil tem de abrir um orifício muito maior do que ele, no alvo que ele impacta. Então quando você dispara um projétil, digamos que ele fosse da grossura do meu dedo aqui, e ele acerta um alvo, principalmente se for um alvo que ele perfura, não for muito duro, você vai ver que ele abre um buraco, vamos dizer assim, muito maior do que é o diâmetro dele. E às vezes quando ele sai do alvo, se ele consegue transfixar o alvo, ele costuma abrir às vezes um buraco ainda maior na saída. Esse fenômeno físico, que é um projétil, criar um orifício de entrada e às vezes até de saída maior do que o diâmetro dele, chama-se cavitação. Embalística, isso é muito importante. Eu vou fugir um pouquinho das armas de ar aqui e falar da balística terminal em relação ao homem, ao corpo humano, ou ao corpo de uma vítima qualquer viva. Para você ter ideia, quando um perito vai periciar um corpo, seja ele de um homem, de um animal, aqui na minha região tem um cara aqui que tem uma fazenda cheia de capivara aqui, de avestruz, então ele é um cara muito rico e alguém atirou numa capivara dele e ele pagou um grupo de peritos para fazer. Primeiro pagou o mergulhador e explorador de rio para achar a capivara. Depois, quando acharam, ele pagou um grupo de peritos para periciar a capivara e descobri, através da perícia da balística, de qual arma tinha saído o tiro que matou a capivara para que ele pudesse levar essa pessoa ao tribunal, às penas da lei. Então, a balística tem essas coisas extraordinárias. Então, a balística, um tiro para você ter ideia, a cavitação é tão importante, que o tiro que vem a vitimar algo vivo, ele é interessante. O perito, quando vai olhar, nem sempre, às vezes, o tiro entrou e atingiu um órgão que vai matar a pessoa, porque era um órgão vital de funcionamento, ele paralisou aquele órgão e a pessoa morreu. Às vezes, a morte ou a vítima morreu, a morte está de forma lenta. E um dos efeitos que mais causa óbito ou abatimento ou dano em um alvo vivo é a cavitação, que é exatamente a capacidade que um projétil tem de, ao atingir um alvo, distribuir a energia, tanta energia que ele tem, que ele distribui essa energia para os lados do alvo, gerando aquele rompimento, aquela cavitação. É diferente de tensão hidrostática de projétil. A tensão hidrostática atua exclusivamente nos líquidos. Agora, a cavitação atua em tudo aquilo que é massa, por onde um projétil passa. E o mais interessante da cavitação, por isso que eu vou colocar o vídeo aí no canal, vou mostrar para vocês aqui também isso de outras formas, que tentei até fazer teste para a gente confirmar isso, embora não precise, tudo que é físico já está comprovado na física. A gente não tem que querer contestar, porque a gente usa o físico, falou, ele estudou, existem provas e tal, a coisa foi comprovada, mas nós fizemos alguns testes com armas também para a gente ver isso. Mas o interessante da cavitação é o seguinte, olha que coisa interessante. Um chumbo que viaja a maior velocidade causa uma cavitação menor ao redor dele, vamos dizer assim, ele abre um orifício menor em volta dele, de onde ele entra, do que um chumbo que caminha em velocidade mais baixa. Um chumbo de menor velocidade, ele vai abrir um orifício maior de cavitação, principalmente em massa viva, do que um chumbo que trabalha em alta velocidade. E a cavitação que mais prejudica um alvo é essa da baixa velocidade, que abre em volta da entrada do projétil os danos. Se ele tivesse a cavitação pequena aliada a uma boa hidrostática, então ele é fatal. É o caso do projeto, por exemplo, 762 de fuzil por aí. Então nós vamos entender melhor o que é cavitação, com alguns testes aqui do laboratório do Arquimédio Caratini, que é bem tupiniquim, é coisa de brasileira, pré-histórica, pré-histórica aqui, mas que tem boa vontade de querer ajudar a elucidar muita coisa aí. Então nós vamos para os testes e para uma explicação assim mais gráfica do que é cavitação. Vamos lá então, galera. Galera, para entendermos bem o que é o efeito do qual nós estamos tratando, a gente precisa de entender como que um projétil viaja no ar. Embora o canal já esteja cheio de alguns detalhes acerca disto, os que acompanham os vídeos do canal já sabem bem disso, mas nós vamos dar uma recapitulada aqui, só para termos uma noção exata, ou pelo menos aproximada, para entendermos o segmento do assunto. Quando você dispara um projétil, vocês estão vendo uma foto que foi feita de um projétil no ar, no seu voo, no seu arrasto pelo ar, você vê que ele trafega em linha reta descendente, na verdade ele faz uma curva parabólica, você dá para ver na foto o deslocamento de ar, que ele vai causando quando ele se desloca no ar. Esse deslocamento funciona como um freio para o projétil, por isso que na balística externa a gente estuda muito o aspecto da pressão atmosférica, da resistência do ar, porque isso influi em como o projétil vai se comportar e qual o tempo útil de voo dele pelo ar. Então ele tem essa resistência do ar, que ele vence, por isso ele procura ter um formato aerodinâmico, e ele tem aí, vocês estão vendo aí alguns gases que foram acrescentados à foto aí, que acrescentaram alguns gases que acompanham mesmo o voo do projétil, seja porque ele passa muito rápido pelo ar, ou porque ele está saindo da boca do canto, você vê que eles têm uma fórmula de mais ou menos do que é a raia da arma, porque ele sai girando, tá? E o objetivo desse giro que o projétil tem, que quem é responsável por ele é o raiamento da arma, no caso de armas de alma raiada, o objetivo desse giro é tanto dar uma trajetória retilínea mais certa, menos instável, portanto melhorando a pontaria, quanto agregar a energia que o projétil carrega nele, alguns outros fatores, tá? Para ele não ter só a energia de impacto, mas para ele ter também, além da energia de impacto, outras energias que ele carrega junto com ele, tá? E uma das energias que esse giro faz, agrega ao projétil, é exatamente essa da qual nós estamos tratando nesse vídeo, tá? Nós não vamos dizer em termos assim que é energia, não estou usando nem o termo certo, porque cavitação não é uma energia. Na verdade, a cavitação, ela é a consequência da energia com a qual um alvo foi atingido. Mas é esse giro do projétil que dá ele condição de causar uma cavitação maior ou menor no projétil. Ele geraria essa cavitação de qualquer forma. Se ele só impactasse, ele já ia gerar. Mas o giro ajuda a gerar uma cavitação maior. Então, quando você vê um projétil no ar, esse aí é de um fuzil, mas poderia ser a foto de um projétil de arma de ar comprimido, ele viaja mais ou menos da mesma forma. E quando ele atingir o alvo, ele vai atingir girando. E este giro, exatamente, vai ajudar, vai potencializar o efeito da cavitação no alvo. Então, o alvo vai sofrer esse efeito e ele vai abrir, como nós já falamos, um orifício maior do que é a espessura do projétil em si. Então, vocês vão ver uma foto que vai se seguir aí para vocês terem noção, vamos dizer assim, vendo de forma real a foto aí, o que é a cavitação quando ela atinge, por exemplo, um vidro, né? Vocês estão vendo a foto aí agora, tá? Está aí o vidro que foi o vidro aqui que eu, por acaso, escolhi aleatoriamente, tá? Poderia ter escolhido outra foto, não sei nem de onde, mas baixei essa aí da internet, onde vocês veem aí um orifício aí de entrada no vidro, no vidro, perdão, que é bem maior do que a bala que entrou aí, do que o projétil que entrou aí, tá? Por causa da cavitação. E por que que eu escolhi esse vidro aí? Porque você vê a cavitação não só como um buraco que ele abriu, mas você vê, através das ranhuras que foram abertas no vidro, as, como eu diria, as estrinhas, o que é a cavitação, como ele abre, como ele tentou abrir até mais esse vidro, mas ele se partiu antes, então você vê até onde a cavitação desse projétil atingiu esse vidro, até onde essa parte toda, onde está aí essas estrias que você vê no vidro aí. Então nós vamos rodar um videozinho que eu fiz com um disparo numa barra de sabão, eu disparei uma carabina numa barra de sabão de certa forma mais perto e depois fiz uma foto para a gente ver aí o... o tanto que a cavitação é muito maior do que o tamanho do projétil em si. Pois bem, galera, vocês estão vendo aí então o que que esse projétilzinho que eu escolhi ele até propositalmente mesmo, porque ele não é da ponta rumbuda, ele é para penetração, é um gamo 4,5, então ele seria só para furar e não para abrir buraco desse jeito que ele abriu, e provocou uma cavitação dessa, mas eu escolhi aleatoriamente, propositalmente, perdão, para vocês verem o que que é a cavitação, o que que um projétilzinho é deste tamanho aí, que vocês estão vendo aí, tá, eu tenho ele medido, vou mostrar ele aí medido, está ele aí na régua, não precisaria, porque a gente já sabe se ele é 4,5, que ele tem 4,5, mas ele foi suficiente para fazer isso aí, abrir um buraco desse numa barra de sabão, e se nós sabemos que ele tem 1,5, nós medimos então, perdão, o projétil tem 4,5, nós medimos então o tamanho da cavitação que ele provocou no alvo, que foi exatamente isso que vocês estão vendo aí, então eu comecei a medida pelo 13 ali, ele deu quase 2 centímetros de cavitação, então, na verdade, ele promoveu um buraco, vamos dizer assim, o efeito de cavitação dele foi o equivalente a mais ou menos 5 vezes o tamanho dele, é muita coisa, por isso que a cavitação em Bali, turística, ela é importante, principalmente, por exemplo, americano, quando vai caçar, esses países aí onde as pessoas podem caçar, eles olham, e eles têm esse privilégio de algumas informações que às vezes a gente não tem aqui, a gente anda meio a cegas, e poucas pessoas se importam em explorar isso, mas eles olham lá então, tá, qual o projétil que vai responder melhor é por uma cavitação em relação àquilo que eles esperam de acordo, é óbvio, com a caça que eles têm em mente a bater, tá, isso tudo tem uma, um objetivo próprio dentro disso aí, tá, e nós podemos analisar, aqui eu separei mais algumas fotos, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora, e vocês podem ver a foto aí agora, tá, sobre a cavitação, isso é uma foto balística, tá, sobre o efeito da cavitação, tá, e como eu falei no início do vídeo que o projétil às vezes muito veloz, a arma faz tantos metros por segundo, ela vai causar a cavitação como a outra também, porém com danos menores do que a, a que arremessa o projétil a uma velocidade menor um pouco, é claro que isso depende do formato do projétil, e tudo, nós estamos falando como se ela fosse disparar duas armas disparando o mesmo projétil em velocidade diferentes. Essa foto aí é do raio, do raio, ou do que que uma cavitação de um projétil de alta velocidade pode ocasionar ou gerar em um alvo. Vocês estão vendo aí que ele fez um orifício até bastante circular, isso é um vidro balístico próprio, tá, para fazer esse tipo de estudo, de ensinamento, mas o que que ele fez? Ele abriu um bom, um bom buraco, vamos dizer assim, mas ele só abriu algumas, algumas estrias pequenas ao longo de um espaço até grande, se a gente for considerar a distância que eles estão em relação ao centro do buraco aberto pelo projétil aí. esse tipo de cavitação, ela é chamada de cavitação secundária, ou seja, quando ela atinge um alvo, ela causa dor nas regiões adjacentes à entrada do projétil, mas não causa ferimentos fatais. Já a próxima foto, tá, que nós vamos colocar aí agora, ela é exatamente uma foto da cavitação ocasionada por um projétil de velocidade menor, tá, você vê aí que ele também abriu um buraco maior do que é a espessura dele, o diâmetro dele, mas ele, além de ter trincado o vidro, ele trincou, causou estria mesmo no vidro, a região toda em volta dele chegou a perder até a translucidez, você não vê do outro lado o que está lá do outro lado, porque ele mudou inclusive a característica do vidro nesse lugar, então o projétil de menor velocidade causa um dano de cavitação mais próximo ao lugar onde ele entra, uma cavitação que às vezes não se estende como aquela outra tão para distante, mas que traz um dano ao tecido praticamente irrecuperável, é onde você vê falar assim, ah, perdeu-se isso, a pessoa foi alvejada e teve que perder o braço, teve o esmagamento de nervos ali, ele perdeu o nervo, teve que extrair, extrair aquilo por causa da cavitação que um projétil carrega com ele, sendo que o de menor velocidade, a cavitação gerada por ele é maior e mais danosa do que a cavitação gerada por um de altíssima velocidade, então, é, tentando recriar isso aqui no laboratório do Periquim, como eu falo, tá, eu resolvi então subir no meu terraço e levar duas carabinas de velocidade bem diferente, a Hudson TH-150 com 1100 FPS, tá, e a minha, o meu M4 Croisman, que dá metade dessa velocidade, ou menos da metade, 515 FPS, e disparar com ambos projetos iguais para testar o efeito que isso ia ter no alvo em termos de cavitação. Foram excluídos alvos próprios que aparentemente iriam simular um vidro ou alguma coisa no qual nós pudéssemos ver a cavitação. Vamos dar uma olhadinha, então, no que os testes resultaram aí. Galera, verificando na prática, então, o fenômeno da cavitação, nós vamos fazer dois disparos, tá bom? Um com esse rifle aqui, que é o Croisman M4, tá, vocês estão vendo aí, que tem uma média de 515 FPS, e outro com essa carabina aqui, que vocês já viram no canal aí também, que é a Hatsan TH-150, que tem mais de 1100 FPS, então, muito mais potente. o chumbo que nós vamos usar é esse aqui, ó, eu escolhi ele por causa do formato dele ser ponte agudo, como vocês estão vendo aí, tá, e ele, então, tem mais facilidade para rasgar do que para abrir diâmetro no alvo, tá? Galera, para verificarmos, então, na prática, a cavitação, nós vamos fazer os disparos com as armas que vocês viram, tá, e eu escolhi esse alvo aqui, e vou chegar perto dele, tá, que é uma garrafa de café, eu escolhi ela por um detalhe, porque ela está com um plástico um pouco mais ressecado, essa garrafa quebrou há um tempo atrás, eu amo muita ciência, mas não resolvi quebrar uma garrafa nova, mas com certeza esse plástico ele vai estilhaçar quando ele for impactado, ele estilhaçar, assim, no aspecto de propiciar um furo, ou se a cavitação tiver presente no chumbo, uma abertura maior do que o chumbo, porque, pela condição do plástico, então, nós vamos fazer disparos com armas diferentes, como vocês viram, a distância é diferente, uma com menos da metade da potência da outra, para a gente verificar, então, o que que é é a cavitação no projétil com velocidades diferentes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá, o primeiro disparo de Hatsang, tá? Com cerca de 1150 FPS, vamos lá, então, para o disparo com a Hatsang. Tá aí, galera, tá aí, galera, o primeiro disparo feito pela Hatsang, tá? Dá para ver lá o furinho, vamos ver aqui agora, então, com o mesmo chumbo, à mesma distância com o Kroisman M4, ok? Galera, para repetir o teste aqui, para não ter sombra de dúvidas, tá? Nós vamos repetir disparando para tentar comparar o orifício de entrada com o de saída. Aqui, na cabeça da garrafa aqui, tá? Onde não tem nenhuma perfuração em nenhum dos lados. Então, fica fácil a gente achar o orifício de entrada e o de saída, tá? Então, nós vamos disparar um aqui, vai caracterizar uma arma por o cabo estar aqui, é... à direita, à esquerda de vocês, eu não sei como a câmera está invertendo, e o outro disparo com o cabo para trás, assim, de forma que o que transfixar nesse sentido vai ser de uma arma e nesse sentido vai ser da outra arma, ok? Então, vamos fazer um disparo aqui com o Croisman M4, ok? Vocês estão vendo aí o resultado do disparo do Croisman M4, orifício de entrada, vamos dar uma giradinha aqui em cima, orifício de saída. Agora, nesse sentido aqui, tá? É... O tiro pegou onde pegou aqui, deixa eu ver uma posição melhor, então, nesse sentido aqui, ó, vamos fazer com a Hatsan, ok? Croisman aqui, saída aqui, aqui com a Hatsan, vamos ver. Vamos ver. Galera, dá pra ver aí a entrada da Hatsan, tá? Vamos virar aqui e a saída. Tchau,